Bom dia, Pai Preciso falar sério com o Senhor aqui Brinquei até de filho e me arrependi Mas Pai é pra essas coisas pra pedir perdão Que dia, Pai Olhei pela janela, não vi solução Parece até o olho de um furacão Com a vida pelo avesso eu vim te procurar Te procurar Confesso que se fosse Deus não me ouvia Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar, negaria Socorro também Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim bem sem querer Mais querendo E achei a solução pra mim Confesso que se fosse Deus não me ouvia Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar, negaria Socorro também Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim bem sem querer Mais querendo Mais querendo E achei a solução pra mim Se você reconhecer Se você reconhece que precisa mudar Vem aqui diante do altar Socorro também Socorro também Socorro também Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim bem que é do Senhor que eu dependo Mas querendo E achei a solução pra mim Confesso que se fosse Deus não me ouvia Confesso que se fosse Deus não me ouvia Se estivesse em seu lugar, negaria Socorro também Socorro pra mim Socorro pra mim Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Ainda bem que é do Senhor que eu dependo Eu vim bem sem querer Mais querendo E achei a solução pra mim